Estátua 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 Nossa, mas não é na hora que tem que... Não é de horas depois Não, em pé Estátua Ei, você demora muito fazer estátua Você também, Titi Vamos brincar de estátua Peraí, arruma só o tapete Estátua 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 tem que parar A Titi não está parando Estátua 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 Mais para lá, Sofia Aqui não pega certo Estátua 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri